Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Horas que incomodam, expressões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não dá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do que povo até Volta, solta, solta, caminha, dançando Até você vai ficar babando A baile pra me ver, dançando Chamar a atenção à toa, mas a minha fibra volta Prepara, solta, solta, caminha, dançando A massa é você, vai ficar babando Amar o baile pra me ver, dançando Chamar a atenção à toa, mas a minha fibra Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expressões invejosas Jogas ficam de cara quando toca Prepara, se não dá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta, 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 caminha, dançando A massa é você, vai ficar babando Amar o baile pra me ver, dançando Chamar a atenção à toa, mas a minha fibra volta Solta, solta, caminha, dançando A massa é você, vai ficar babando Amar o baile pra me ver, dançando Chamar a atenção à toa, mas a minha fibra volta Fica babando 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 Fica babando